Oi meus amores, hoje é sábado, vou gravar um vlog pra vocês, eu estou pronta, eu vou na rua, vou pagar talão, preciso na farmácia, o que mais? É isso. E aí eu vou gravar pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem de me acompanhar. Olha aí gente, a Manu dá oi pro vídeo. Oi pro vídeo. Ela vai na rua? Também né? Você vai pra rua hoje? Aí eu vou de carro. Dirigindo. Você vai dirigindo? Uhum. Passei aqui no mercadinho, já paguei a minha notinha, aí eu tenho que passar na farmácia também pra pagar talão. Pegar meu anticoncepcional. Enfim, vou gravando pra vocês. Agora eu vou entrar na farmácia. Peguei o pão, o miojo, vou levar uma Nutella. Ó gente, peguei pão, o miojo e Nutella no mercado. Entrei numa loja. Gente, os vestidos tá 30 reais e as blusinhas 20. Peguei algumas roupas aqui pra provar, aí eu vou mostrando pra vocês e servir. Tá um tamanho meio pequeno. Gente, olha esse daqui. Tô tampando porque fica demais. Não dá pra usar por causa do peito. Mas olha o short. Ficou largo também. Tem esse daqui, gente, mas ficou muito apertado. Mas olha que chique. Eu amei. Se tivesse ficado bom, eu queria levar ele. Olha só. Olha só esse macacão. Eu tô na dúvida. Gente, olha essa sandalinha que linda. Essa daqui você usaria, né? Ai, meu Deus. Aquele ali sim, Fer, ó. Acho que eu vou levar essa. Chinelinho. Acho que eu vou levar esse aqui, ó, mesmo. Ele é o 37 e 38, né? Gente, eu peguei essa sandalinha, ó. Aí eu comprei um pijaminha e chinelo. Um chinelinho. Bom, meus amores. Eu tô fazendo carne moída pra comer com pão no almoço. Eu vou lavar a roupa. Aí eu já vou até falar aqui pra vocês. É, eu peguei um serviço. Então, se tiver poucos vídeos aqui no canal, é por isso. Pra vocês já ficarem sabendo, né? Então eu vou lavar a roupa hoje, porque daí segunda-feira fica corrido, né? Eu saio cedo. Mas então é isso. Aí eu vou gravando pra vocês. Vou lavar esse cabelo hoje também, ó. Que misericórdia. Parece que eu passei no óleo. Mas é isso aí. Vou almoçar. Aqui está, ó. Meu pão com carne moída. Um copo de refri. Vamos comer. Já coloquei as primeiras roupas aqui pra bater, que é da Isabelle, ó. Então, aqui tá aqui enchendo de água. Ó, lavei as minhas roupas. Ó, lavei esses sapatos aqui. Chinelo, né? Eu limpei toda a calçada aqui hoje. Ó, limpei a área. Deixei tudo limpinho. E as roupas, como de sempre. Olha aí. Ah, eu limpei a janela também. Tirei o pó. Ó, e é isso. Bom, meus amores, vamos sair pra comer. Eu não sei o que a gente vai comer, se é pizza ou lanche, enfim. Ó, eu coloquei essa blusinha, calça. Eu coloquei a sandalinha nova. Olha só, minha princesa. Olha aqui pra mamãe. Olha como tá uma gata, gente. Mostra, tira a mãozinha pras meninas e esse é o macacão. Olha que princesa que ela está. Mostra aí do meu lookinho também, bem basiquinho. É isso. Já, já a gente vai. Aí lá eu mostro pra vocês. Que a gente acho que vai num lanche. Aí eu não sei se a gente vai comer pizza, o que a gente vai comer. Vou mostrar, gente, como tá essa loja aqui. Na cidade eles nem colocam a luzinha ainda. Olha que lindo que tá aí em cima. Olha que lindo que tá. Olha lá, filha, o tamanho do Papai Noel. Olha aqui pra mamãe tirar uma fotinha sua aí. Fica aí, dá um sorrisinho aí. Aí, princesa. Olha que tamanho do Papai Noel. Olha. Aqui. A decoração, ó. Que lindo. Gostou, filha? Olha lá em cima, gente. Que lindo. A gente vai pegar pizza. Metade calabresa especial e metade estrogonofe de carne, né? Princesinha, gente. Tá doida querendo comer. A gente veio no lanche, mas pedimos pizza. Tô gostando mais de pizza do que lanche agora. Aí, assim que chegar, eu mostro pra vocês. Não, não chega, senhor. Já chegou os pratos aqui. Que é isso? Chegou a nossa pizza. Olha só. É estrogonofe e calabresa especial. Já estamos comendo. Que delícia, né, filha? Na sorveteria, tipo, uma massa de tabela. Não, filha. Não pode ficar em pé, meu amor. Senta. Bom dia, meus amores. Agora, deixa eu ver. Acho que 8 horas. 7 e 41. Tô indo no mercadinho. Comprar algumas coisas. Pra fazer um café da manhã pro William. Hoje a gente tá completando 6 anos. Então, gente, mas eu vou fazer realmente um café da manhã, sabe? Eu não vou comprar aquele cheiro de coisa, não. Tô pensando em comprar pão. Aqueles bolinhos, sabe? De saquinho. E orgurte. Um cafezinho mesmo. Realmente um café da manhã. Mas é isso. Eu vou gravando todinho pra vocês. Tô quase chegando no mercado. Vou levar um... Como que fala? Um cookie. Deixa eu levar esse aqui de chocolate branco. Acabei de sair do mercado. Eu realmente comprei coisa assim pro café. Não comprei nada assim bobageira. Peguei pão, presunto, moçarela e orgurte. Peguei também cookies. Acho que é só, gente. Ele não tinha muita coisa, não. Esses mercadinhos aqui perto de casa. Eles são bem pequenos, sabe? Não tem tanta coisa assim. Eu queria trazer também os bolinhos, mas não tinha. E é isso. Deixa eu chegar lá. Eu monto na bandejinha pra ele comer. Gente, olha a minha bandejinha que eu sempre uso. Presunto, moçarela e orgurte. Pão. Que tal os cookies? Tô falando baixo, né? Vai saber que ele escuta. Tchau, tchau, tchau. Então, gente. Ficou assim, ó. Pãozinho, presunto, moçarela, cookies e orgurte. Ficou bem simples. Eu nem ia gravar, na verdade. Mas como eu tava gravando no vlog e hoje eu ia continuar. Aí eu resolvi gravar pra vocês. Agora eu vou levar pra ele. Ele tá dormindo, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.